Alô, amigos e amigas, sejam são paulinos e são paulinas, não são paulinos e não são paulinos, aos cegadores, aos mil graus da vida, às torcidas uniformizadas do terceiro, quarto, quinto, sexto, seto e um século, que acompanhem esse verbo nas minhas redes sociais aqui no meu canal do outubro. Meu amigo, minha amiga, importa que tivessem torce, empreste seus ouvidos e sua atenção por quatro minutos. Esse pra mim é muito importante. Não vou falar de futebol, não vou falar de nada, vou falar que hoje, eu e meu filho, dia 14 de agosto de 2023, nós completamos três anos aqui no YouTube, três anos no Instagram, três anos no TikTok. E estamos agora novinho no Kauai, Facebook já faz desde 2012 que esse véio está nas páginas do Facebook. Começamos lá atrás, 14 de agosto de 2020, com um vídeo em que de um minuto e pouquinho, que o véio nem sabia o que era YouTube direitinho, São Paulo 1, Fortaleza 0 pelo campeonato brasileiro, na qual foi gol de Daniel Alves. Ó, incrível que pareça, Daniel Alves o gol, e o véio comentou num vídeo de um minuto e vinte segundos, primeiro vídeo meu, e deu treze mil visualização. Daí pra frente o véio teve seus altos e baixos na internet, como o São Paulo teve. Passamos por pandemia, quase morri, como eu, como centenas de brasileiros, infelizmente morreram, e muitos passaram maus bocados aqui nesse véio. Enfim, conseguimos chegar aqui em 2023, no dia 14 de agosto. Dia com os altos e baixos do São Paulo, altos e baixos do véio também, né? E faz parte do jogo da vida. Mas eu quero agradecer a cada um que tá inscrito no meu canal, nas minhas redes sociais, ou que não tá inscrito, mas que de uma maneira ou outra propagou a cara bonitinha desse véio, nas redes sociais, em memes, em tudo quanto é canto, né? Eu agradeço a Deus por tudo ter realizado na minha vida e na vida da minha família. Eu agradeço as empresas que patrocinaram esse véio aqui, são bastante também. Eu agradeço o meu atual patrocinador, o KTO, e mais outros que estão fechando. Agradeço a todos os ouvintes desse Brasil afora. Afinal de contas, o futebol é o ópio do povo, e esse véio leva a resenha do futebol. Ô, véio, mas tem gole que isso é chato, não tem problema, cara. Eu sou um clubista e sou um fanático pelo São Paulo. E defendo o São Paulo coincidente, como eu tô defendendo muita hora aí pra ir. Toma paulada e vamos tomando, sei lá. E vamos que vamos, que a vida é assim. Mas o que eu gosto mesmo é da resenha. Quero agradecer a todos, agradecer aos 154.087 inscritos até agora no meu canal do YouTube. Era pra ter mais de 500 mil, mas eu perco mais seguidor do que ganho. Incrível que pareça, né? Mas muito obrigado pra quem permanece firme e forte seguindo o véio. Muito obrigado. Hoje completei 19.734.000 visualizações no YouTube, né? Mais de 1.171.179.000 horas no YouTube na minha parte. Fora, sem contar, os centenas de canais que pegam e fazem um corte do véio, os recates e tudo mais, né? Só do véio, do véio da bola, do programa Papo Reto. Muito obrigado, né? Se for contar isso, então, Deus do livre guarda. Quero agradecer aos 120.236 inscritos até o momento no Instagram. Aos 69.000 inscritos nos meus duas páginas do TikTok. Ao Huawei, ao Facebook. Eu tô lá com os meus três perfis lotados. A minha página, enfim, a todos vocês. Muito obrigado. Agradecer a presença de véio, que muitas vezes não temos condições de dar. A presença de 222 grupos no WhatsApp. É difícil, eu consigo ver um. Imagina 222. Ao meu grupo, aos documentários do Crack Véio, o Clube do Véio, né? A Embaixada do Véio e por aí vai. A todos os grupos do São Paulo e do São Paulo que o Véio participa. Muito obrigado de coração. Quero agradecer aos 42 podcasts que chamaram esse véio pra dar entrevista. Quarta-feira eu tô em um aí, na Inteligência Limitada. Muito obrigado. E amanhã eu vou estar aqui no Indatubanos também, no podcast. Já vai pra 44. As sete rádios que já convidaram esse véio pra ser comentaristas ao vivo. As doze que já fizeram reportagem e já chamaram o véio. As TVs abertas que esse véio já participou. A Rede Globo, a IPTV, a Bandeirantes, a SBT, né? A Rede TV, a Fox, a SPN e por aí vai. A Rádio Jornal de Indatuba, a TV Jornal de Indatuba. A Rádio Jornal Exemplo, que foi o primeiro jornal que chamou o véio na primeira entrevista que esse véio deu. Foi, pô, a Rádio TV Jornal Aberto. Exemplo de Indatuba, do meu amigo William. Muito obrigado de coração, né? Agradecer a todos do grupo, dos meus dois programas. Do Velhos da Bola, né? Vigília e o Tadumentinho. Mas com coração mando um abraço pra ele. Edu, Coy, Rafael, né? Agora, Gugu abandolou o véio. Ah, não tem problema. Tá o Décio lá. Tá aquele santista chato pra cacete. Mais gente boa demais, né? Tamo lá. Muito obrigado por tudo. Ao pessoal do Papo Reto, Leonardo, Jonas. Ao meu amigo Benjamin Bach. Ao Mano e ao Kreber, monstro. Monstro do cacete, né? E ao meu filho, Bruno. Ao Ricardo e Lux, que sempre apoiaram esse véio nos altos e baixos. A minha esposa, Roseli, e a todos os meus parentes, amigos e colegas da Quinta e Atua. E aos meus cachorros, porque são que nem filho pra mim. Muito obrigado por estar na minha vida. E a todo mundo que ama e adora animais. Obrigado de coração. Se eu falar mais, eu choro. E hoje ainda cancelaram, né? Em todas as redes sociais. É difícil, hein? Dia 14 de agosto vai ficar marcado pra esse véio. Três anos, tá? Primeiro, já acorda com a bordoada. Um abraço, que Deus abençoe a todos, viu? Muito obrigado pela atenção e por acompanhar esse véio aqui do meu coração.